Mano, 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 cheguei pessoal, é um vlog na voz, hoje o 24 na área e feliz ano novo pra galera que todo mundo tá assistindo o vídeo aí, feliz ano novo pra geral, feliz natal atrasado também porque esqueci de dar feliz natal pra todo mundo né, lógico que lá na minha página no facebook lá tá, feliz natal pra todo mundo, mas hoje vamos falar de temas épicos Olha, que legal, sim, vamos falar de natal, como é que foi o natal de vocês na verdade, o natal foi bom, não teve briga, não teve gente disputando com o vapaça né, ou seja, como é que foi o natal de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, vamos falar de situações épicas que já aconteceram no natal, hum, sim natal, existem situações que passam no natal que você pensa, pensa, pensa e fala Hoje eu quero comer arroz sem uva passa, mas existe aquela tia, aquela família que gosta de colocar isso e literalmente fala pra pessoa, temos arroz com uva passa pra você aqui, então nesse caso você vai comer arroz com uva passa Rapaz, isso aconteceu comigo, quer dizer, não, não, peraí, não comigo ano passado, no final do ano passado, mas sim algumas ocasiões atrás que isso já aconteceu comigo, ou seja, quando isso acontecia, eu mesmo já, eu tinha um apelido meio que não gostava, mas fazer o que né, eu não gostava disso e Eu não gostava mesmo, cara, eu não comia arroz, deixava de comer arroz por causa disso, mas fui me andando, fui comendo toda a sobremesa do natal, não tava nem aí Depois disso, veio ano novo, mais uma coisa, arroz com uva passa, de novo, não sei quem que coloca essa merda no arroz que fala que fica bom Gente, se vocês não gostam, gente, se vocês gostam, pelo amor de Deus, uma coisa não bate com a outra, você que gosta de arroz, é arroz, arroz, não arroz com uva passa, uva passa atrapalha o arroz E aqui, na minha situação, eu não como o arroz, eu como só Peraí, falei errado, eu não como o arroz com uva passa, eu como só o arroz Então, se só tem arroz com uva passa, eu como só o arroz, não como o arroz com uva passa Ou seja, se tiver, eu não como, ou seja, o natal pra mim foi doideira Mas, vira no natal, mais seis dias, veio o ano novo, aquela festa bonita, todo mundo abraçado Ei, nossa, grande coisa, rapaz, nossa senhora, no meu caso, foi muito enjoado, pelo amor de Deus Porque nessa virada de ano, tecnicamente, eu achei que eu não ia, eu achei que eu ia, tecnicamente, eu ia ficar mais tranquilo, mais de boa Eis que eu começo a trabalhar na virada de ano Ei, eu pego a câmera, vou gravando pra lá e pra cá, só que não pro meu canal, porque meu canal é diferente Então, nesse caso, não teve essa parada E eu pensei muito a respeito, muito mesmo Aí eu falei assim, caraca, velho, que legal Virada de ano, fui tirando fora de um monte de gente Depois disso, teve gente que mexeu meu saco Fui reconhecendo na rua, normal Mas, depois disso, eu falei assim, cara Quando acabar a festa, eu vou pra casa Só que não, esqueci que eu tava na virada de ano E acabou lá com umas quatro horas da manhã Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou acabar me ferrando aqui Só que tem um porém, pessoal Eu não bebo Não bebi Fiquei em paz, tecnicamente Curti muito o carnaval? Curti Mas, vem aquele porém Você não bebe, mas você vê Eu, tecnicamente, depois que eu cheguei quatro horas da manhã em casa Eu falei, cara Eu vou dormir o dia todo O dia todo Sabe o que é o dia todo? Fiquei de quatro da manhã Até não sei que horas Fui dormindo, dormindo, dormindo Quando eu vi o dia já tava de noite Eu não sei nem o que tava acontecendo Não sei se quem era presidente Sei lá, eu tava dormindo pra caraca Foi aí que eu pensei, cara O que eu vou fazer, velho? O dia já é dia dois, já Então, nesse caso, o ano já virou Nós estamos num ano de sexta Se eu não me engano, eu acho que é ano de sexta E só isso, né Ou seja, eu fiquei em paz Não sei o que eu vou fazer Fiquei na merda Mas, sim Depois da virada de ano, eu fui tranquilo Tomei umas broncas depois disso Tomei a bronca Mas isso não me impediu de fazer nada que eu goste, tecnicamente Então, eu fiquei tranquilo Mas, sei lá Ou seja Eu tô na mesma cidade ainda até hoje Vai e sai Não pra ser virada nem Natal lá em Búzes Nem Cabo Frio Nem Rio de Janeiro Nenhum lugar E quem vai e sai Ou seja Quem me viu na rua Beleza Teve sorte de me encontrar na rua Tirou uma foto comigo Conversou comigo Sei lá Agora Quem não me viu Não me viu, né Porque eu tava no meio da galera Ninguém sabia Ou seja Vamos resumir na parada toda Aqui nessa conversa Que o vídeo vai ser curto Mas é resumido, tá Ou seja Prontei um cardinho Beleza Prontei Tive que aprontar mesmo Eu só tenho que aprontar um card na vida Pra poder ficar mais tranquilo Ah, gente Aconteceu muita coisa Muita coisa Ah, Deus Eu tecnicamente Depois da virada de ano Fiquei mais tranquilo Eu falei assim Ah, vou ver o que eu posso fazer na minha vida Fui caçar serviço Coisa que toda pessoa que não tem serviço Tenta fazer Eu que sou um streamer Sou um youtuber Eu pensei bem Falei assim Ah, cara Vou tentar investir Vou tentar trabalhar Vou tentar ver o que eu posso fazer na minha vida Não consegui nada E depois disso Eu Beleza Eu fiquei tranquilo Fiquei na minha Fiquei em casa Fiquei ajudando a minha coroa Como sempre Aliás Vão no meu Kawai também lá Kawai Tô no Kawai também agora Vou postar vídeo diretamente lá também Resumir os resumos daqui Desse canal Vão tá passando lá E é isso, pessoal Eu fiquei assim Pasme, cara Agora vai chegar o carnaval E no carnaval Vou soltar um vídeo Top pra vocês Que vocês vão gostar demais E lógico, né, cara Eu não posso dar spoiler de nada Porque vai ter coisas que vocês vão ver E vocês vão gostar demais E eu vou ficar super tranquilo na minha Beleza Mas é isso, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês gostaram demais Se vocês gostaram do resumo que eu falei da minha vida Um pouco do resumo da minha vida Que aconteceu comigo O que eu fiz Sei lá Como é que foi Tudo virado de ano e tal Já se inscreve embaixo aí Quem não é inscrito Por favor Deixe seu like também Por fazer um favor Que é muito importante pra mim Que eu preciso muito de like também Vão ter like Pra poder Extravasar esse ano novo aí E poder fazer mais conteúdo novo pra vocês Lembrando que Quinta-feira Eu vou soltar um vídeo diferente pra vocês Um vídeo no qual vocês vão gostar demais E Vai ser tipo Uma coisa pra mim mesmo Que eu vou passar pra vocês Beleza Forte abraço a todos Beijo Beijo no coração de todos Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Tchau